Olá meus amores, tudo bom com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje eu vou trazer mais diquinhas para bombar no Instagram Espero muito que vocês gostem, então não esqueçam de deixar o like e se inscreva aqui embaixo no canal Para a sua família crescer cada vez mais E não esquece de me seguir lá no meu Insta, que é Kawanatube Que eu espero vocês por lá, porque lá eu posto fotinhas, challenges e videozinhos E entre outros vídeos aí de beleza, moda pra vocês Então ativa todos os dias no Story, então não esquece de me seguir lá também, tá? Bom gente, esse é um projeto que eu criei novo aqui para o canal Que eu vou trazer várias dicas para crescer no YouTube Vou trazer aplicativos, truques, gente, muita coisa de Instagram Para a gente crescer juntos nesse ramo do Instagram E agora mais que a gente está na quarentena, né gente? Muita gente está nessas redes sociais Então o número maior de crescer, da gente crescer mais rápido assim, né? É muito grande Então se você quer começar um Instagram ou um YouTube Gente, comece agora, sério, é a melhor hora Comece, tá? E se vocês quiserem eu posso trazer dicas para crescer no meio do YouTube também Então deixem muitos likes e se inscrevam aqui embaixo no canal Para a nossa família crescer cada vez mais e chegar de enrolação E bora para o vídeo Tá gente, eu estou aqui gravando e eu estou olhando assim Aí eu vejo que eu estou sem o cordão e o cordão está gigante É leve Uma penteagem básica Eu fiz um challenge, gente Então corre para ver porque saiu hoje também No dia que saiu esse vídeo Que é na terça-feira Saiu o challenge também Então corre para me ver lá, tá? Bom, minhas dicas estão aqui Que eu anotei tudo certinho aqui, tá? E bora lá para a primeira dica Gente, a primeira dica é para você ter um dia de postagem Que nem Eu sempre posto vídeo esse dia Calma aí, gente, porque está tudo nesse caderno aqui Eu sempre posto vídeo dia de quarta e sábado Lá no Insta Mas agora que a gente está na quarentena Eu não estou fazendo nada Eu estou em casa e estou postando todos os dias Então, gente, ó Se você começa a postar todos os dias O Instagram, ele começa a ver que você está mais ativo naquela rede social E ele começa a divulgar mais o seu trabalho Então isso vai ajudar muito você Então crie dias certos para postar vídeos E avisem os seus seguidores também Que nem eu avisei os meus Que eu ia nessa quarentena Eu ia estar postando vídeo todos os dias lá Todos os dias Para postar o máximo de coisas possíveis Gravar bastante story que eu dei nas dicas anteriores Então, gente Se esforcem bastante Que vocês vão conseguir Que vocês é capazes, tá? Nunca desiste dos seus sonhos Então, bora para a segunda Que é tenha uma hora certa de postagens, tá? Eu, assim Agora como eu estou postando vídeos todos os dias Eu não estou tendo uma hora certa Eu, tipo, faço e posto Mas quando voltar ao normal Que aí vai ter o dia certo Eu tenho as horas certas Que são as nove horas da noite Nove horas da noite Mas, Ana, como eu vou saber a hora Que, tipo, o público está lá e que eles vão ver? Faça um teste Como eu fiz Primeiramente, você vai postar uma sua foto em qualquer hora Lá no Instagram Tem uma plataforma Que é, tipo, assim Dos analíticos Que você consegue ver O dia que você tem mais alcance E as horas E lá mostra Então, o meu Nas horas mostra Que são mais Nas nove horas da noite Então, eu posto nove horas da noite E os dias Falam que é na quarta e no sábado Que vem mais seguidores Que os seguidores estão mais ali Sabe? Então, usem tudo Que o Instagram te proporciona Porque lá você vai ajudar E você vai ter mais ou menos O dia e a hora Para você postar os seus vídeos A terceira dica É tenha um feed organizado Assim, meu feed não é organizado Porque eu tento Sério, eu tento Eu juro que eu tento Eu sempre tento fazer umas fotinhas Uma parecida com a outra Para dar certo Fica Mas depois bagunça Porque eu também Não é Meio que eu não sei Arrumar assim Certinho Porque eu posto challenge E não vai ficar uma coisa Amenizada, né? Então Quem posta challenge É um pouco difícil De ter o feed bonitinho Mas eu tento Tá? Se vocês forem lá Vocês vão ver que tem Às vezes Tem sequência de foto Com a mesma edição Sabe? O mesmo Naipizinho assim Então Se você posta vídeo Só de fotos Aí você tem que ter Um feed organizado Porque a pessoa vai lá Ver sua foto Ela vai entrar lá No seu feed Vai ver tudo bonitinho Falar Hum, gostei Vou seguir Tá? Mas, sério Tente ter o feed O mínimo possível De mais organizado, gente Porque isso vai ajudar muito E vocês vão ver As diferenças E as marcas Quando virem falar com vocês Para torcinar Elas vão olhar o feed Isso é uma coisa importante Elas vão olhar o feed Quarta diquinha Vai ser Seja criativo E diferente Sim, gente Porque tem Acho que tem porção, gente Se a gente criar um vídeo Cara Com certeza Pode ter certeza Que vai dar um número De alcance muito alto Porque assim Tipo Agora que tá tendo As blogueiras Que elas estão criando Os próprios challenges delas Você também pode criar Challenge diferentes Se você gosta de challenge Vídeos diferentes Sabe Seja criativo, gente Porque as pessoas gostam De ver o diferente Elas não gostam De ficar vendo Sempre a mesma coisa Ah, nossa Que nem os challenges Tem vários challenges Igual Do mesmo jeito Que a minha irmã fala Cria o seu Faça diferente Criativo Que vocês vão ver Que, gente Sério Seja muito criativo Em fotos Vídeos Tudo Seja criativo Mas seja do seu jeitinho Que vocês vão ver, gente Vai dar muita, muita diferença Quinta dica É arrume a sua bio Gente, bio é aquela coisa Que quando você entra Aparece assim No cantinho Tipo Aí você pode colocar Se inscreve Deixa eu lá Tá E aquilo ali Tem que estar organizadinho Quando eu mostrei O meu Instagram Que eu vou tentar Mostrar aqui De novo Vou tentar deixar o print Da minha bio Pra vocês verem Antes era toda bagunçada Aí eu vi um vídeo Que tinha que arrumar a bio E aí eu arrumei Mais ou menos No meu jeitinho E, gente Ficou muito mais amenizado Assim Quando você entra No perfil da pessoa Você vê aquela coisa Mais arrumadinha Mais bonitinha Aí eu coloquei As cissões stories Aí eu coloquei Minha idade Coloquei várias coisinhas básicas Não coloco Textão lá Porque também não dá Mas coloco as coisas Mais básicas Eu vou deixar a minha Aqui pra vocês verem Mais ou menos, tá Mas tem várias inspirações Pra vocês fazerem Parecido Pra deixar mais organizada A sua bio E a sexta diquinha É Arrume os seus destaques Sim, gente Tem destaques que Tipo Você fez um story De uma comprinha Eu, pelo menos Quando eu entro Quando eu entro No perfil de alguma pessoa Eu sei Eu gosto de ver os destaques Elas Se ela sente comprinha Essas coisas Eu gosto de ver Porque às vezes A gente vê até Coisas diferentes Que dá vontade De testar E tal Então eu gosto Então tem os destaques Arrumadinhos, gente Tem um aplicativo De fazer as capas Os destaques Pra ficar mais bonitinho E ajudar Quando a pessoa entrar No seu feed Vai ter aquele feed Organizado Que vai aparecer Pra vocês também Quando eu mostrar A minha bio Vai aparecer meus destaques Que eu deixo tudo Organizadinho Fotinhas Nome cada coisa Escrito Tem de beleza Tem de viagens Famílias e amigos Unhas e maquiagens Comprinhas Então tem várias coisas E eu organizei tudo bonitinho E sempre que eu vou fazendo Eu vou postando Nos destaques Pra você Pra ficar lá Pra as pessoas verem Depois Então tenha um destaque Organizado Sétima e última dica É Seja ativo No Instagram Em tudo, gente Em tudo 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 Que nem eu falei Se você quer engajamento Engaje com os seus seguidores Tá Vai lá Cote uma foto deles Comenta Tá Pra eles ver Que você tá ativo Seja ativo Faça stories Poste fotos Recentemente Porque tudo isso Quando a pessoa entrar no seu perfil Ela vai ver Ela vai querer saber Entendeu? Então os stories É uma coisa que você tem que ser ativo Muito Que a pessoa vai assim Ter uma coisa mais Próxima de você Que ela vai se identificar mais Aí ela vai começar a seguir Sério Isso já dá muito Muito certo Gente Foi essas dicas Espero muito Que vocês tenham gostado Então não esqueça de deixar o like E se inscreva aqui embaixo no canal Pra nossa família crescer cada vez mais Se vocês gostam de vídeos como esse Deixem muito like E deixem sugestões de vídeos Que vocês querem Que eu esteja fazendo aqui no canal Tá bom E Eu esqueci Eu acho que eu esqueci de falar no próximo vídeo Que eu Gente Eu agradeço muito Os 3 mil inscritos Agora Rum A 4 mil Então vamos lá Se inscreve Deixa o like Compartilhem bastante Pra gente conseguir Chegar a 4 mil inscritos E foi esse o vídeo Um beijão E tchau